Olá, meus amores! Iniciando com mais um vídeo de rotina aqui neste canal. E antes de dar sequência aí na rotina capilar, gente, não esqueça de dar uma passadinha lá no canal da minha amiga Geisa Novaes e da minha amiga Angela Benevides, tá? O link do canal dela vai estar aqui no box de informações. Então, bora lá acompanhar a rotina de hoje. Olá, meninas! Iniciando mais um vídeo de rotina aqui no canal. Tô gravando aqui no banheiro porque sempre quando eu gravo lá no quartinho à noite, a luz fica meio estranha, né? E algumas de vocês reclamam. E o negócio aqui é melhorar, né? Sempre melhorar a qualidade dos vídeos. Gente, a última vez que eu lavei o cabelo foi ontem. Explicar pra vocês aqui rapidamente. Eu lavei o cabelo quinta, mas aqui eu falei pra vocês que tá fazendo muito, muito calor. E aí eu fui trabalhar, né? No sábado. Sexto eu fiquei em casa, sábado eu fui trabalhar, hoje também. E aí eu cheguei em casa no sábado, né? À noite já era umas 6h40 mais ou menos. E não aguentei, gente. Lavei o meu cabelo. Mas o que eu fiz? Eu passei a máscara café verde em todo o meu cabelo. Nele úmido. Esfreguei bem. E depois eu vim uma vez lavando com shampoo. Lavei só uma vez com shampoo. Condicionei e usei aquele creme noturno da Eluseb. Pronto. E aí eu deixei o cabelo secar naturalmente, ó. Pra vocês verem como que ele tá, tá vendo? Eu gostei mais de ter lavado o cabelo à noite porque o cabelo demorou mais a secar. Ele seca naturalmente porque eu já tinha usado fonte de calor na quinta e eu não quis usar novamente, né? E como tava muito calor à noite, não tanto quanto de dia, né? Mas tava bem calor, o cabelo secou em duas horas, mais ou menos, duas horas e meia. E o cabelo demorou um pouquinho mais pra secar. E eu percebi que o cabelo não ficou com aparência de ressecado. E ficou bem mais macio eu lavando o cabelo à noite. Mas eu vou ficar lavando o cabelo toda vez à noite? Eu não vou por causa dos conteúdos que eu tenho pra gravar pra vocês. Mas se eu não gravasse o vídeo, com certeza eu ia lavar o cabelo lá pras seis horas, entendeu? E é isso, ó. O cabelo secou naturalmente. Pra vocês também já verem como que tá a minha raiz há um mês e duas semanas, mais ou menos, da progressiva, ó. Tá assim, ó. Então, meninas, eu parei de falar e voltei aqui pra falar com vocês. Porque eu tava gravando um videozinho, aproveitei que deixei o cabelo secar naturalmente. Pra gravar o videozinho é de um mês e duas semanas aí da escova progressiva. E o meu cabelo até que tá bem bonito, né? Tô achando que ele tá com frizz, porque também a raiz cresce. E como essa progressiva não é igual da American Desire, essa daqui alisa muito. Então, quando o cabelo cresce, ele cresce com aquela estrutura original do meu cabelo, que é um crespo, né? E a outra progressiva da American Desire, ela meio que soltava mais os cachos, dava uma boa redução de volume, né? Da raiz. E essa não. Essa aqui já alisa completamente. Então, o cabelo parece que vai crescendo assim pra cima. Tô com muito cabelinho novo também. E deixando de falar, segui a dica de um amigo meu, o Marco Senna. Um beijo, amigo. Adoro você. Você me ajuda sempre também. Tem dicas excelentes. Até falei pra ele criar um canal, porque ele arrasa. E aí, eu comentei lá no Instagram, né? Que meu cabelo tá com as pontas... As pontas não. Comprimento, gente. Seco. Da raiz as pontas, sabe? Com uma textura muito feia, que eu não tô gostando. Hoje ele tá até bonito, porque eu falei pra vocês que eu lavei o cabelo à noite, né? Falei aí pra vocês. E aí, eu comentei com vocês lá no Instagram sobre isso, né? E aí, o Marcos falou pra mim, pra mim utilizar o óleo de abacate. Eu tô olhando aqui o meu fio que caiu. E aí, toda vez eu vejo se é da raiz, né? Pra ver se é queda ou quebra. Esse aqui foi da raiz. E olha o tamanho do fio enorme. Aí, eu também tenho essa mania, ó. De puxar. E o meu... Fez o barulhinho. Não sei se deu pra vocês ouvirem. E aí, voltando, ele falou pra mim utilizar o óleo de abacate. E aí, eu comprei esse aqui, ó. Que é da Vita Seiva de abacate 100% vegetal. Aqui fala que é uma hidratação e uma nutrição para os fios. Então, eu vou utilizar ele no meu cabelo. Não tem um cheirinho muito agradável, não. Mas eu vou utilizar ele no meu cabelo. Que eu vou ver se eu faço uma equitação no meu cabelo. Principalmente, assim, no comprimento e em todas as lavagens. Por causa desse calor, né? Que o cabelo acaba ressecando mais. E é isso, gente. Teve uma moça que comentou também que eu não vou lembrar o nome dela. Que ela é de Brasília. Eu sou de Goiás e ela é de Brasília. É assim, não é tão longe, mas também não é tão perto. E ela falou que lá tá fazendo calor demais. Parece que é mais quente que aqui. E ela também falou que faz, faz tratamento e não tá sabendo mais o que fazer. Então, se você não grava vídeo, não tem compromisso à noite. Eu indico demais você lavar o seu cabelo à noite. Porque eu lavei o meu cabelo à noite. E super deu certo. O cabelo não secou com um aspecto de ressecado igual de dia. Porém, eu tenho um conteúdo pra gravar. Eu tenho muita coisa pra gravar. Então, não dá pra me gravar à noite, né? E aí, tem a parte de eu fazer janta. De eu dar uma atenção pro meu marido, né? Assistir minha novela. Então, por isso que eu não lavo à noite. Mas esse dia que eu não ia gravar, eu lavei à noite. E eu super gostei demais. Gostei desse óleo porque ele não faz soltar cabelo. Porque o óleo de coco no meu cabelo, gente, além de deixar as pontas secas, ele dá aquele efeito de ficar soltando muito o cabelo, sabe? É automático. Eu passar o óleo de coco no cabelo e o meu cabelo já começar a soltar. É incrível. Então, eu vou caprichar, gente, em todo o meu cabelo. Tá vendo? E esse aqui meu é de 30ml. Porém, gente, tu não vai encharcar o óleo tanto de cabelo assim, ó. Não vai encharcar. Você vai pegando aos poucos e vai passando. E eu tô passando no cabelo todo porque é a situação do cabelo todo que tá crítica por causa do calor, tá? Não é só as pontas, não. É todo o comprimento que tô com esse problema aí do calor que tá fazendo demais. O cabelo acaba secando muito rápido e não fica com aquele brilho bonito, com aquele toque gostoso. Então, ó, caprichei aqui, ó, em todo o meu cabelo. E amanhã eu vou lavar. E amanhã eu vou fazer uma técnica diferente também pra lavar o meu cabelo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês amanhã tudo passo a passo. E tô aqui, ó. Vou dar uma bela massagem. Colocar minha toca de cetim no cabelo, ó. E amanhã eu lavo, né? Que amanhã é dia de gravação pro Instagram, pro YouTube. E é isso. Então, pra vocês é assim, né? Ainda eu vou dormir e acordar pra depois começar a rotina. O restante da rotina. Vocês piscaram e eu voltei. Gente, como vocês viram, passei ontem o óleo de abacate, né? No meu cabelo, ó. Ele tá até aqui. Vamos ver se vai dar certo no meu cabelo. Eu gostei da aplicação. O cabelo aqui tá bem macio. O cabelo absorveu bastante do óleo, ó. Tem parte que nem parece que eu passei óleo. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar essa máscara aqui, ó. Da escala. Café verde de... É, café verde. Da escala. E, gente. Ai, eu... No próximo vídeo eu vou contar uma notícia legal pra vocês, sabe? Eu sei que muitas vão se alegrar por mim. Hoje, eu tenho que tá com o cabelo bem bonito. Tem que tá show de bola. Porque eu vou gravar a minha primeira publicidade. E eu espero, gente, que eu me saia bem. Porque eu sou muito atrapalhada. Eu tô um pouquinho nervosa. E eu tô muito feliz. Chorei horrores, né? Porque é tudo no agir, no trabalhar de Deus. Nada é fácil, tá? Não é fácil também, não. Mas é algo que eu gosto muito. É... De tá aqui, né? Compartilhando minha experiência. Falando de tudo que dá certo no meu cabelo. Que também não dá certo. Que vocês sabem que eu falo. E é isso, gente. Tô muito feliz. Muito grata a Deus, né? Que seja uma de muitas. Chorei demais, demais. Porque não acreditei, sabe? A ficha foi cair depois. E não é pelo dinheiro, sabe, gente? É mais pelo reconhecimento do trabalho. Eu tô aqui no YouTube tem muitos anos. Claro que eu parei de gravar várias e várias vezes. Como eu falei pra vocês. Tem dois anos, né? Que eu voltei firme pro YouTube. Firme mesmo. Porque o YouTube é assim, gente. O YouTube não é fácil. Sendo sincera pra vocês. Não é fácil. Também não é impossível. Tem gente que pode postar um vídeo aí. E viralizar, né? E ganhar um monte de seguidores rápido. Porém, se vocês param de gravar vídeo no YouTube uma semana. Se vocês ficarem uma semana sem gravar. Quinze dias no mês. O YouTube já tá tão difícil de entregar as notificações. Imagina se a gente fica mais de uma semana sem gravar. Eu tô aí pra tirar férias. Porque eu ando cansada, gente. Mentalmente, sabe? Fisicamente também. E eu tô pra tirar férias. Mas eu tenho medo de... Todo o meu esforço que eu fiz esses anos ser jogado fora, né? As visualizações não tão tão boas assim. E aí, o YouTube é assim. Você dê uma pausinha. Ele já te coloca lá embaixo. Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Mas a gente, aos poucos, a gente consegue. Se tiver também na... Na vontade de Deus, né? Dá tudo certo. Então, eu passei a máscara aqui da Scala no meu cabelo. Vou deixar ela agir cerca de 20 minutos. Porque eu vou fazer meus exercícios, tá? Gosto muito de fazer os exercícios. Assim, tenho preguiça. Mas se eu não faço, eu fico com a consciência pesada, sabe? Então, hoje eu vou fazer uma técnica diferente pra lavar o meu cabelo. Que eu já ensinei outras vezes aqui no canal. Caiu um fiozinho só aqui na minha mão. Que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou lavar o meu cabelo uma vez com a máscara da Scala. E uma vez com o shampoo. Por conta desse tempo seco. Pra ver se ele fica mais brilhoso, mais bonito, tá bom? Então, até já, já. Vamos lá, meninas. Decidi narrar esse pedaço aí pra vocês. Eu lavei o meu cabelo, né? Retirei todo o pré-shampoo. Depois eu vim com a máscara da Scala. E passei no meu cabelo como se fosse um shampoo. Pra fazer a primeira lavagem, tá? Fiz isso, massageei bem. Enxaguei o meu cabelo. Depois de ter enxaguado bem o cabelo, aí sim. Eu vim com o shampoo da TNT da Kert. Passei em todo o meu couro cabeludo shampoo. Como vocês estão vendo aí. E na hora de enxaguar o meu cabelo. Eu fui descendo a espuma pras pontas. Pra poder retirar o óleo que eu passei também. E o cabelo não ficar tão pesado. Vocês podem ver o cabelo molhado. Já tá mega brilhoso. Do jeitinho que a gente gosta, né? E o cabelo ficou super macio. Viu, gente? Vocês vão ver aí o resultado dessa rotina. Meninas, lá vem o meu cabelo aí, como vocês viram. E hoje eu vou utilizar essa máscara. Nossa, a primeira vez que eu utilizei ela. Eu fiquei super apaixonada. Que é a Neutro da Bio Extrato, gente. Ó. A minha veio cheia até o topo. E eu já utilizei bastante. Eu até fiquei impressionada quando eu gravei pra vocês. E abri. E vi que a máscara veio cheia até o topo. Ela é uma máscara de hidratação. Que promove muito brilho, maciez, sabe? E é o que meu cabelo está precisando, né? Vocês sabem aí que eu venho compartilhando com vocês. Que meu cabelo anda ressecado. E espero que a rotina de hoje dê super certo. Que é a treva, né? Ficar com o cabelo ressecado. Ficar bonito. Mas no dia seguinte, sabe? E antes ficava bonito na primeira lavagem. Ó. Vou passar ela no meu cabelo. Ela pode ser passada no... Peraí, deixa eu ler. É, pode ser passada. Ela pede pra massagear da raiz as pontas. Pegar mais um pouco. E ela é bem durinha. Porém, ela é fácil de espalhar no cabelo. Tá vendo? Agora, eu passei uma quantidade legal em todo o cabelo. E ó. Eu passei bastante. Vocês viram. E o cabelo sugou. E agora, eu vou vir fazendo a massagem. No meu cabelo. Do jeitinho que a gente gosta, né? Porque a massagem, vocês sabem. Faz toda a diferença. E ela desmaia o meu cabelo, essa máscara. Gosto muito dela. Muito, muito mesmo. Já de jaborandi, é mais pra fortalecer o cabelo. Aquele cabelo que tá quebrando, sabe? Essa aqui promove muito brilho e maciez. Se o cabelo tá precisando também, né? Cada cabelo precisa de uma coisa diferente. Tá tudo certo. Então, eu vou fazer essa massagem aqui. Como vocês já estão acostumadas de ver, ó. Passei bastante máscara. O tempo aqui hoje tá calor, mas tá querendo ficar nublado. Acho que dá até pra ver pela iluminação. Então, gente. Vou massagear aqui o meu cabelo. E vou condicionar ele. Vou deixar agir, né? E vou condicionar. Gente, agora eu vou vir com esse finalizador aqui da TNT 10 em 1. Eu amo esse finalizador. Amo mesmo. Aí eu coloco algumas borrifadas aqui. Ele é bem levinho, tá vendo? Ó. E aí eu venho aqui. E vou aplicando no meu cabelo. Uma coisa que eu tava até conversando com a Geisa. É que às vezes a gente esquece de enluvar mais essa parte de trás, sabe? E a gente que tem cabelo alisado tem que dar uma tensão pra essa parte de trás do cabelo. O meu cabelo é a parte que também quebra mais, sabe? Agora eu vou desembaraçar aqui o meu cabelo. E hoje eu vou desembaraçar de uma forma diferente. Que é desembaraçando primeiramente ele pra trás. Que eu fiz um teste no dia que eu não gravei pra vocês. Que foi o dia que eu lavei o cabelo com o shampoo e o condicionador somente. E aí eu pintei lá no banheiro ele assim todo pra trás. E eu percebi que caiu menos cabelo. E uma amiga minha já tinha falado também. Que pinteando o cabelo assim ele pra trás, o cabelo cai menos. E tudo que cai menos a gente corre atrás pra procurar, né gente? Pra não cair menos a gente testa. Pintei o cabelo aqui tudo pra trás. Vou mostrar pra vocês a quantidade que caiu de cabelo. Quando o cabelo tá molhado, dá mais dificuldade de sair da escova. Aí quando o cabelo seca na escova, fica super fácil de tirar. Bom, caiu essa quantidade. Eu achei que caiu semelhante as outras vezes. Pego essa quantidade aqui. Caiu um pouquinho menos, realmente. Agora eu vou finalizar o meu cabelo. Tchau. 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 Então, meus amores. Vocês viram aí a rotina de hoje? Confesso que eu gostei bastante da rotina de hoje. Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente os produtos que foram utilizados. Pra caso alguém tenha ficado com dúvida. Porque no decorrer da rotina eu já vou mostrando, né? Tudo que tá sendo utilizado. Fiz uma humectação com esse óleo da Vita Seiva de abacate. Passei ele antes de dormir. No dia seguinte, eu passei essa máscara aqui da Scala Café Verde. Passei ela da raiz às pontas. Deixei agir em cerca de 20 minutos. Lá no tanque eu enxaguei todo esse pré-shampoo. E fiz a primeira lavagem com essa máscara como fosse um shampoo. Certo? E depois eu vim com o shampoo, gente, da TNT. Da Kert, ó. Passei ele em todo o meu couro cabeludo. E na hora de enxaguar, eu desci a espuma pras pontas. Pra tá retirando todas aquelas coisas que eu passei no cabelo, tá? E depois disso, eu vim com essa máscara aqui. Neutro da Bistratos. Que eu amo essa máscara. É maravilhosa. E ela não é tão cara. Ela é R$ 22,90. Dá uma hidratação, um brilho surreal no cabelo. Pra quem procura brilho, maciez. Pode se jogar nessa máscara. Que ela é maravilhosa. O fabricante pede pra passar da raiz às pontas e deixar de 3 a 5 minutos. Eu deixei mais de 5 minutos, tá bom? Enxaguei bem o meu cabelo. E vim com o condicionador da mesma linha do shampoo da Kert TNT. Condicionei o meu cabelo, como vocês viram. Vim com o Levin também da mesma linha do shampoo e condicionador. Que é o meu Levin da vida preferido, tá? Passei no meu cabelo escovê, como vocês viram. E pra finalizar, passei esse óleo aqui. Da T-Health, Figo da Índia. Que ele é maravilhoso. Muito, muito gostoso de ser aplicado no cabelo. Viu? Vale a pena investir. E o meu cabelo ficou assim, ó. O jeito que vocês estão vendo. Melhorou 100% aquele ressecamento que tava. Mas dá pra melhorar mais. Conforme eu for fazendo aí as rotinas, eu vou compartilhando com vocês. Eu vou mostrar o resultado de costa do meu cabelo pra vocês. E já volto pra finalizar o vídeo. Então, meus amores. Vocês viram aí o resultado de costa? Como que ficou o meu cabelo? Espero demais que vocês tenham gostado de mais essa rotina capilar aqui no canal. Se você quiser me seguir em alguma rede social, vou deixar passando o meu Instagram aqui pra vocês. Não esqueça de positivar o vídeo que isso ajuda muito, muito, muito aqui o canal. Se é a primeira vez que você está aqui, sejam muito bem-vindos. Não esqueça de se inscrever. Aperta o botãozinho vermelhinho que tá aí abaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor, ó. Beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.